Boa noite Helena, convidados e boa noite você que está em casa nos assistindo. Com o dia da criança chegando, importante lembrar os pais realmente sobre esse consumo consciente e eu trago algumas dicas de presentes, de como presentear os filhos, afiliados, netos, enfim, nesse período do ano sem gastar muito e de forma responsável. Primeiro com um abraço, né Mariana? Com certeza, muito carinho, né? Cuidado com as crianças. Mas para bebês de colo, crianças que estão começando a engatinhar os mais novinhos, nessa fase da vida, é importante você estimular as crianças com brinquedos que desenvolvam as percepções sensoriais. Brinquedos que trabalham em questão do tato, do olfato, dos tamanhos, dos formatos dos objetos, tudo isso a criança está desenvolvendo nessa fase da vida. Importante verificar se esses brinquedos, eles não têm peças pequenas que possam ser ingeridas pelas crianças, importante verificar se todos têm o selo do Inmetro, com as indicações corretas da faixa etária, se ele é apropriado para crianças novinhas, né? E tudo isso vai facilitar com que você faça uma compra responsável, sem oferecer riscos a essa criança que está sendo presenteada. Crianças um pouco mais velhas, de 3 a 6 anos de idade. Essa é uma faixa em que elas desenvolvem bastante a questão da criatividade, da imaginação, é a fase do faz de conta. Então, meninas, elas estão ainda muito ligadas aos contos de fadas, aos desenhos animados, os meninos querem se vestir como super-heróis, enfim, desenhos, personagens que eles se identificam. Então, alguma fantasia ou objeto que lembre esses desenhos, esses personagens, é sempre bem-vindo. Crianças um pouco mais velhas, de 6 a 9 anos de idade. Essa é a faixa que você pode estimular elas com brinquedos como, por exemplo, jogos de tabuleiros, jogos de montar, quebra-cabeças, esse tipo de jogos, eles estimulam o raciocínio lógico e a questão dos cálculos, da matemática também desenvolve bastante nessa faixa etária quando eles estão na escola aprendendo as operações matemáticas, né? Tudo isso você pode estimular através da brincadeira. Já os adolescentes, eles gostam muito de jogos eletrônicos, jogos de videogame, de computador. Esses jogos, é importante que você estimule o jogo conjunto, com a família, com os amigos. Existem muitos jogos que podem ser jogados em grupo. Então, prestar atenção na hora de comprar esse produto, ou de estimular a criança a interagir com outros colegas, outros amigos, né? Essa questão do grupo. Então, essa fase do ano, Lena, é importante a gente pensar em compras conscientes, né? Não precisa gastar muito, mas com responsabilidade. O planejamento familiar, questão de orçamento. No final do ano, vão haver muitos gastos com Natal, início do ano que vem, vão ser material escolar, uniformes, enfim, muitos gastos, matrículas em escolas. Todo esse tipo de coisa vai pesar no orçamento. Portanto, agora é o período que os especialistas recomendam, sempre que você puder, fazer pagamentos à vista e procurar os melhores descontos, pesquisar bastante em diversas lojas para conseguir os melhores preços, as melhores oportunidades. Mas tudo isso não substitui a educação e o carinho que os pais podem passar para os filhos. E nesse Dia das Crianças, a gente recomenda que você... E traz sempre as dicas, né? Sugestões de passeios em parques, em lugares ao ar livre, né? Existem muitos passeios que você pode fazer gratuitos, em parques que não cobram ingresso. Então, você pode passar um dia agradável com o seu filho, com a sua família, interagindo com todo mundo. E aqui mesmo no Cidadania, a gente sempre vai trazendo esse tipo de dica durante essa semana. Claro, tem que formar as atividades da Casa de Cultura Mário Quintana, né? Sim, todos com uma entrada franca para as crianças. Então, essa semana a gente vai trazendo esse tipo de dicas, lembrando o Dia da Criança. Tá certo. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até amanhã. Agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Tchau, tchau, tchau.